...do Portal Lolone, eu sou a Lolone e estou aqui pra agradecer a vocês pelo carinho, por tudo. A Gabi do Portal esteve aqui com a gente na gravação do show livre. Foi muito irada, é uma pessoa muito legal. Obrigada a todo mundo que viu e acessa o Portal. Vocês são demais. Beijos.